Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mare. Sejam todos e todas bem-vindas aqui no canal. Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos fazer um modelo diferente, a lista de material com riqueza de detalhes na descrição do vídeo. Esse aqui eu vou colocar ele lá em cima. Descores. A linha vermelha já tá ali. Ó, a quantidade certinha tá na descrição do vídeo, tá? Ó, aqui são, vocês vão pegar, ó, eu já adiantei alguns, deixei um pra gente fazer junto pra vocês entenderem. Quadradinho, se eu não tô enganada, acho que é 12 por 12. 13 por 13. Vim pra no meio e no meio novamente, ó, fez o biquinho, tá? Aí nós vamos colocar aqui, ó, o viés pra dar acabamento que vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Então vamos cá pra máquina, professor, dá um oi aí pras meninas. Traz elas pra cá. Tem um detalhezinho aqui, tá? Agora eu posso dizer oi. Pode dizer oi. Ó, esse viésinho, ele é maior que o biquinho. Que a... Que o tamanho aqui, ó. Aí você vai deixar sobrando um centímetro de cada lado, tá? Eu tô falando aqui, assim, a olho. Mas é mais ou menos um centímetro e pouquinho cada lado. Aí eu vou começar a costurar, ó, com o avesso pra cima do viés, tá? Lá do comecinho. No viés. E venho até o finalzinho do viés. Esse aqui é o detalhezinho que você vai fazer, se eu não tô enganada, são 10 iguais, tá? Aí nós vamos virar aqui, ó. Colocar o viés mesmo, normal, ó. Por que que eu gosto de costurar desde o comecinho? Que daí já faz a virinha aqui, ó, na costura, ó. Ó, certinho, tá? Aí dobra. E o restante vem cobrindo a primeira costura, ó. Aí eu venho desde o comecinho, ó. Essas pontinhas das laterais, elas vão ter uma função, viu? Elas não sobram à toa, não. Modelinho bem diferente hoje pra vocês. Ó, vem até o final. Hum, deixa eu ver. Traz elas pra cá, produção. Deixa eu relembrar aqui. Eu acho que esse aqui vai aqui embaixo. Ó, aqui é o seguinte. Você vai vir posicionar aqui, ó. Tá dando pra elas verem até aqui embaixo? Tá. Só que a pontinha vem por cima. Depois, fica mais leitinho. Ó, você vai posicionar a pontinha aqui embaixo. Tá? Aqui, ó. Quente é o pano aqui embaixo. Vamos deixar aqui essa lateral. Deixa eu dar com precisão pra vocês. Tá dando pelas extensão toda aqui, produção? Tá. Dois e meio. Aí, você vem aqui do outro lado, ó. Mede dois e meio. Coloca, ó. Aí, nós vamos vir aqui, ó. Vamos fechar aqui no meio. A pontinha sempre embaixo. Ó. Coloca os biquinhos sempre no rumo aqui do meio, tá? Aí, você vai acertando. Hum, tem que medir o meio do cone. Deixa eu medir aqui, ó. Tem cinquenta. Hum, está com um pouquinho menos. E vai dar um nível. Mais uma marcaçãozinha no meio aí, pra gente ter uma noção, tá? Aí, você vem aqui do outro lado. Não tem problema aqui, ó. O lado abertinho aqui, se ficar pra baixo ou pra cima, isso não vai fazer nenhuma diferença, tá? Aí, a gente vem calmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É cinco de cada lado, tá? Ó. Aqui, fica esses dois centímetros, que vai vir o viés. Aí, aqui, a gente vai acertando, vai deixando mais pertinho um do outro. Ó. Aqui, o meio certinho, fica o espacinho. E depois, nós vamos vir e pôr o lacinho aqui, ó. Ai, que coisa linda. Que luxo. Aí, aqui, eu vou vir, ó. Hum, deixa eu ver se essa cialinha, acho que ela vai lá em cima. Não é aqui no meio. Aqui no meio, eu vou passar só uma costura. Aí, o que que a gente faz aqui? Tem que alfinetar, né, essa turma. Alfinetar ou colocar... Cadê meus prendedorzinhos? Ou dá pra mim fazer isso aqui também, ó. Prende aqui embaixo, ó. Daí, ele já não sai do lugar. É, mas prende direito, né, Mari? Senão, você vai fazer caca ali. Pode alfinetar também. Eu vou... Vamos ver se tá tudo do lado certo, tá? Eu vou só prender aqui embaixo. Isso aqui dá um efeito meu, meu. Ó. Aqui tá. Prende aqui os pontinhos. Eu deixei você dar oi pras meninas? Deixei, né? Deixou. Põe as meninas aqui na maca, então. Tá? E se elas tá. Sair do lugar, a gente ajeita aqui na hora de costurar, tá? Ó. A gente vem ajeitando. Na hora de costurar, você alinha a turma aqui, ó. Eu vou vim com a costura, ó. Bem aqui no meio. É. Esse aqui não vai ficar no meio certinho. A gente segue o baile aqui, retinho. É bem diferente. Fica bem lindo. Tá. Tchau. Tchau. E? Tchau. 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 Vai acertando Até o final Vou tirar aqui os prendedorzinhos Não é difícil, é só um pouquinho mais trabalhoso Tem que ter um pouquinho mais de atenção Aqui eu viro lá do avesso do pano, ó E vou acertando as pontinhas E passou do pano aqui, ó Eu preciso que fique tudo rentinho ao pano aqui Agora aqui embaixo Eu venho com o viés Ó Avesso do pano Com o direito do viés Aí aqui a gente vem costura, largura, pezinho demais Vai olhando lá, ó Ver se o negocinho tá tudo certinho O bebeleiro Ué, por que que vai ficar menor aqui essa bebeleira? Tem que acertar um pedacinho Aí vai cobrir O viés da lateral vai cobrir Aí agora eu venho aqui pro lado direito, ó Tô certinho ali, ó Ah, é que eu deixei um passar um pouquinho aqui, ó Tá vendo? Tem que ser bem certinho Porque eu cortei na mesma medida Agora a gente vem virando o viészinho aqui, ó Mas não tem problema não Que o viés da lateral vai cobrir ali Vai deixando aí pra mim nos comentários O que que você achou desse modelo Se achou diferente Se você achou legal Se achou interessante Se você achou interessante Se você achou criativo A sua opinião é de extrema importância aqui pra mim, tá bom? Aqui, ó No final deu tudo certo aqui, ó Beleza, pô Agora nós temos que dar acabamento Aqui em cima Certo? Tá dando pra ela ver o que aí, pra você? Tá Aí aqui nós vamos dar acabamento, ó Com o viészinho virado Tá? Aí você observa bem a posição, tá? Porque os pauzinhos ali, ó Aqui, ó Não tá tudo do mesmo tamanho Aí eu vou colocar ele reto aqui, ó Depois se precisar a gente refilha, tá? Aí aqui vem, ó Largura pezinho da máquina, tá? Segue reto E não tem erro Vai dar certinho Ó, acerta aqui as pontinhas Bem esticadinho E aí Segue o baio É o final aqui, ó Com o retrocesso Hora que eu virar aqui, ó A hora que eu virar aqui, ó Não vai pegar todos Certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó E vou cortar, ó Cada um, ó A pontinha Tá dando pra elas verem direitinho aí, produção? Tá Cuidado pra não cortar o que não deve Tá? Então vai com calma, ó Acerta certinho Um de cada vez Corta a rente ao Viezinho dobrado, tá? Ó É só uma pontinha de nada Mas que vai fazer toda A diferença Aí aqui, ó Eu venho virando E colocando aqui a cianinha vermelha, ó Que nós é défico Não é igual a deluxe Então o vermelho é para o da quebrante Mas tem cupcake vermelho aqui na estampinha Vai combinar Aqui poderia ser amarelo, azul Podia pegar qualquer cor que tá ali na estampinha Mas eu fiz o vermelho Vermelho é minha cor favorita Um modelinho bem criativo Está preparando os abraços aí Já a produção do vídeo de hoje É? É O que o senhor tá fazendo? Ó, eu tô falando, gente Qualquer hora dessa eu pego essa produção De couro De couro Tô acertando aqui Que tá com o barrigudo Tô falando Tá barrigudo aí Hum Ai, gostei dessa conversa aqui Ficou bonita, hein Diferente Amo coisa diferente Vou mostrar o avesso pra vocês Abre a imagem aí Pra as meninas aqui, ó Tudo embutido Tudo show de bola Ó o direito Que lindo que vai ficar isso aqui Aí, aqui no meinho, ó Mas é dessas Ó Aí mesmo Show, hein Show de bola Pois eu costuro Meio entre a agulha de mão, tá? Fica só essa costurinha aqui, não Agora eu vou vir com o viés Dando acabamento nas três laterais Tá precisando de acabamento Ó, aqui ainda tá uma barriguinha Isso fica feio A hora que põe o viés Se não tiver certinho O ganchinho já tá pronto Eita, será que esse viés vai dar a produção? Eu não sei se eu tenho mais Você é amarelo Ai, ai Deixa eu já medir aqui Porque qualquer coisa aqui em cima, né? A gente inventa outra coisa, né? Eu sou dessas Ah, antes de eu vir com o viés Ah, vai dar Eu vai vender Eita, que susto Caraca, olha Ó, eu vou colocar aqui o ganchinho Mas antes de eu vir Bom, eu posso Não, tem que colocar ele antes O detalhe vermelho ali Que eu quero colocar em cima Ai, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o viés E vou deixar uma pontinha aqui aberta Na segunda costura Pra mim embutir ali Vocês vão ver já já Aqui, ó Vou vir lá de baixo Abraçando Pra quem que vai nosso primeiro abraço Duvido de hoje, professor Desembucha É, desembucha Maria José de Altamira Ô Maria José, aquele abraço Ele mesmo fala pra ele Desembucha, desembucha O que que é essa expressão? Desembucha Pra você aí Que tá assistindo a gente Comenta aí nos comentários Aí no seu estado O que que significa Desembucha Destrava Fale logo Deixa as meninas comentarem aí O que que significa Desembucha Porque cada estado Tem um palavreado, né? Pra você aí No seu estado O que que significa Desembucha Joaninha 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 de Paranavaí Oi, Joaninha De Paranavaí Paraná Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Joaninha de Curitiba Aquele abraço Nerita de Caruguaru Nerita de Caruguaru E eu vou tirar Até sobrou Vou tirar o acessinho Até pouquinha coisa A Lázara De Mogi das Cruzes Olá, Lázara de Mogi das Cruzes Daquele abraço Daquele abraço É São Paulo Ó, agora eu vou vir Com a segunda costura Eu tenho que lembrar De deixar o espacinho De cima É, o espacinho Pra mim Colocar A outra peça Apesar de isso aqui Não há desfile Tem que embutir A beiradinha Da bichinha Vamos lá Segue o baile Mais alguém Manda ver aí Produção Desembucha Vanessa Oliveira Ô, Vanessa Oliveira Aquele abraço Ela é nova no canal Seja bem-vinda Você que é nova no canal Hoje você é uma fofa Ah, ela é uma fofa? Ela não deixou o nome da cidade Ô, fofa Já chegou como fofa Vamos ficar atento Porque aqui tem aquele Aquela partezinha Nós vamos embutir O detalhezinho vermelho ali Por que que eu preciso Embutir ele agora? Pra do viés A Vanessa Oliveira Ela disse que fica sempre Meia perdida Perdida aonde? Porque ela tá começando a costura Não, minha filha Mas você se acha Não desista não É ela que Não deixou o nome da cidade Desista não Que você se acha Tá? Ó, aqui eu vou levantar Ó E vou colocar Aqui Tá dando pra elas irem de pertinho? Tá, né? Eu espero que esteja Viu, seu Jair? Ó E a gente já embute ali A pontinha Muito perto de perto Ou muito perto de longe Assim Que dê pra elas verem Até a cutícula da unha Ah não Eu não fiz unha ainda Então estão vendo tudo Você mandou mostrar aí Ó Já embuti ali Ó A pontinha Porque Aí aqui Ó Eu venho Ó Ela vai finalizar Na beiradinha do viés Depois Tá vendo? Que luxo Tô costurando ela não Ó Deixa eu alfinetar Pra ela não ir saindo do lugar aí Vai já ir ficando certinho Elayne Nami Elayne Nami? Nami Nami? Que diferente Nami Da onde que é a Elayne Nami? Paranaguá Paranaguá Paraná Aquele abraço Ah Bete A 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 Bete Ô Bete Aquele abraço Gente Deixa eu tirar uma Pontinha aqui Porque senão Vai ficar muito grande Aí vai ficar tudo Embatumado Aqui o negócio Eu não gosto Rosifaria De Atibaia Aquele abraço Rosifaria Erbene De Rondon Do Pará Erbene Do Pará Não é a primeira vez Que ela comenta não Aquele abraço Erbene Gente Vê bem a posição Que vocês vão colocar Aqui Tá Porque Não vem costurando Esse detalhe Não Essa rendinha Que eu acho Que a Leonita Que me mandou Não vem não Depois que eu vou Costurar com a linha Vermelha Ali Fiquem Fiquem atentas Para quem Para quem está seguindo Direto O segredo Do projeto Está sempre Também No detalhe Da escolha Da cor Do tecido E da estampa A escolha Da composição De cor A estampa Tudo A composição De cores Ele vai ser O segredinho Da chave Do baú Ó a dica Boa produção Meu marido Está entendido Das costuras Dos tecidos É Quanto mais Detalhado Assim Ele vai ficar Mais chamativo Então abre a imagem Aí para ela ver Que coisa linda Coisa Linda Diferente Eu vou pôr a linha vermelha Para costurar o detalhe Aqui de cima Aqui de cima Galera Estamos quase Ah eu estou doido Para saber Sua opinião Sobre esse modelo De hoje Até bonito Eu estou falando Com as meninas Ah sim Devei que era comigo Vai com você também Sua opinião Também Tem seu valor Vai lá Daqui a pouco Ela quer cortar Ela quer ir Mas ela quer Que a mãe vai junto Olha aqui Olha aqui A piquequica da mãe Olha aqui Olha isso aqui Se eu dou conta Dessa aqui é a pula Mãe Se eu dou conta Ela quer ir Mas quer que a mãe Vai junto A mãe vai daqui a pouco Tá bom Você espera Você espera um bocadinho Ai meu Deus do céu Vai dormir Vai Bata o seu colinho Anda Saquete Ela quer ir para lá Mas ela quer que eu vá junto E eu não cabe É meu serviço aqui ainda Para ir com ela Para lá Espera Ah minha linda Vai esticando ele Não que ele dá uma esticadinha Viu Vai deixando ele retinho Que dá certinho Ó E tá certinho Aqui no pano A Vanessa Oliveira Falou que tem como Você colocar Os materiais Tem como colocar Os materiais Você colocou no Fica na descrição Do vídeo É só clicar Em cima do título Que vai lá Na descrição Você vai subindo Subindo Lá no finalzinho Tá a lista de material É que ela é nova Ela não entende muito Tá minha linda Clica aí Em cima Do título Do vídeo E você vai direto Lá para a descrição Eu sempre deixo lá A lista de material Tudo detalhadinho Para você Tá bom Para você E para todo mundo Que precisar Tá bom Clica aí Em cima do título Já vai abrir A abinha Lá para a descrição Eu Qualquer hora Eu vou mostrar Essas palhaçadas Sua paz menina Não pode Não pode Gente Ele tá com o coelhinho Dormindo Não Não fala isso Entreguei ele Entreguei Vocês Não tô te vendo Só eu É ciroulo Ele tá de ciroulo Gente Não é aquele Short de dormir Confortável É Confortável Porque aqui é muito calor Tá de cueca Pelo menos Ah tá Ele tá de cueca É claro É o que ela fala É o que ela fala nos vídeos Eu tenho culpa Se você vem desse jeito Gravar vídeo Ainda fica fazer passada Para mim E eu tenho que ficar quieta Mas não fico mesmo Eu vou mostrar para vocês menina Qualquer hora desse Eu pego ele Viu Ó As meninas estão vendo O pano finalizado aí Deixa de fazer graça Tá Tá Então dá um tchau Aí para as meninas Olha que lindo Tchau Deixa aí para mim Nos comentários O que você achou Desse modelo aqui Ah eu achei bem diferente Bem legal E você O que você achou Deixa aí para mim Bem legal Tchau 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 tchau